Começando a comparação, o Samsung Galaxy A52s 5G é um smartphone 5G dual-chip com 16 cm de altura, 7,5 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Xiaomi Pocophone X3 Pro é um aparelho 4G dual-chip com 16,5 cm de altura, 7,7 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o A52s 5G tem display infinito de 6,5 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 32 megapixels. Já na parte da frente do Poco X3 Pro, temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD+, e câmera frontal de 20 megapixels. Agora na parte traseira do A52s 5G, vem a câmera principal, quádrupla, de 64, 12, 5 e 5 megapixels, com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Poco X3 Pro traz câmera principal, quádrupla, de 48, 8, 2 e 2 megapixels, com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A52s 5G foi lançado com o sistema Android 11 e processador Octa-Core junto com 6 GB de memória RAM. Já o Poco X3 Pro também veio com Android 11, mas com processador Octa-Core ligado com 6 ou 8 GB de RAM. Além da bateria 4.500, o A52s 5G tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o Poco X3 Pro conta com bateria 5.160 e com armazenamento de 128 GB ou 256 GB, expansível até mais 256 GB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A52s 5G são os alto-falantes estéreo, as câmeras com modo noturno e estabilização óptica e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do Poco X3 Pro são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.